Tá se preparando para concursos, mas tem dificuldade em matemática? Pois fica aqui comigo e acompanha essas duas questões, beleza? Uma sala retangular tem um comprimento que é o triplo de sua largura. Em um dos cantos dessa sala será construído um escritório com 16,2 metros quadrados de área, que equivale a 15% da área da sala. O perímetro dessa sala em metros é igual a... Aqui é o esboço da sala. Eu vou dizer que a largura é X e o comprimento vai ser 3X, porque a questão diz que o comprimento é o triplo de sua largura. Em um dos cantos dessa sala vai ter um escritório de 16,2 metros quadrados. Galera, é o seguinte, 15% da área da sala tem que ser igual a 16,2. Foi isso que a questão disse aqui, ó. Essa área de 16 metros quadrados equivale a 15% da área da sala. 15% é o mesmo que 15 por 100. E a área da sala, galera, é só multiplicar a base vezes a altura. A base é 3X e a altura é X. 3X vezes X vai ficar 3X ao quadrado. Então, 15% de 3X ao quadrado tem que ser igual a 16,2. Montei a minha situação da questão, agora tenho que ter paciência para terminar esse cálculo. Aqui embaixo é como se tivesse 1, vou multiplicar aqui o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 15 vezes 3 fica 45, então vai ficar 45X ao quadrado. Sobre 100 vezes 1 dá 100, igual a 16,2. Galera, aqui também é como se tivesse 1, mas aqui entre eles não é um sinal de vezes, é um igual. Quando eu tenho igual entre duas frações, eu posso multiplicar cruzado. 1 vezes 45X ao quadrado vai ficar 45X ao quadrado igual a 100 vezes 16,2. Se eu estou multiplicando o número decimal por 100, eu tenho que andar duas casas para a direita. Fazendo isso, aqui vai ficar um espaço vazio e eu posso acrescentar um zero. Portanto, 100 por 16,2 vai dar 1620. X ao quadrado vai ser igual, vou passar esse 45 dividindo, então vai ficar 1620 dividido por 45. Trazendo o cálculo aqui para cima, X ao quadrado vai ser igual. Essa divisão, galera, dá 36. Se eu tenho essa letra ao quadrado, eu tenho que passar em forma de raiz. Então, X igual raiz quadrada de 36. X, então, vai ser igual a 6. Vou pegar esse valor que eu descobri e substituir aqui nas medidas da sala. No lugar desse X, posso trocar por 6. E se eu trocar aqui o X por 6, fica 3 vezes 6 que dá 18. Como a questão que é o perímetro, pessoal, o que é que eu preciso lembrar? Que se eu tenho 6 aqui do lado, eu tenho 6 aqui do outro. Se eu tenho 18 aqui embaixo, eu tenho 18 aqui em cima. Então, eu tenho que somar todos esses números. 6 mais 6 mais 18 mais 18. Se você somar tudo, você vai perceber que dá 48 metros. Portanto, a gente marca o item E de esquistossomose. Três placas de aço devem ser divididas em partes e tamanhos iguais. Com o maior tamanho possível. E eu já paro a questão para grifar essa informação que está entregando o assunto da questão. Sempre que a questão pedir uma situação envolvendo o maior tamanho possível, o máximo valor possível, o maior valor possível, você está diante de uma questão de MDC, máximo divisor comum. Beleza? Então, eu vou terminar a leitura da questão. Se as placas medem 90 metros quadrados, 108 metros quadrados e 144 metros quadrados, qual deve ser a área de cada uma das partes? Galera, eu vou calcular o MDC desses números. E para calcular o MDC, a gente vai utilizar esse processo aqui, galera. Lembrando que esse mesmo processo é válido para o cálculo do MMC e do MDC. Dividindo aqui por 2, 90 por 2 fica 45, 108 por 2 fica 54 e 144 por 2 fica 72. Dividindo por 2 de novo, aqui não dá, então repito. 54 por 2 fica 27 e 72 por 2, 36 por 2 mais uma vez, 45 não dá, 27 não dá, 36 por 2 dá 18. Por 2 mais uma vez, simplesmente repito esses dois números, 18 por 2 fica 9. Dividindo agora por 3, 45 por 3 fica 15, 27 por 3 fica 9, 9 por 3 fica 3, 9 por 3 fica 5, 9 por 3 fica 3, 3 por 3 fica 1. Por 3 mais uma vez, aqui eu repito 5, 3 por 3 fica 1, aqui já tinha dado 1. E para fechar, dividindo aqui por 5, 5 por 5 fica 1, então terminei minha continha, beleza? Galera, a questão não pediu o MMC, mas se eu quisesse saber quanto era o MMC dessa questão, era só multiplicar todos os números. E para calcular o MDC, quem é que a gente vai multiplicar? Só os números que foram divisores comuns de todos que estão na linha dele. Por exemplo, se você prestar atenção nesse 2, 90 por 2 deu 45, 108 por 2 deu 54, 144 por 2 deu 72. Esse 2 aqui dividiu todos os números da linha dele, então eu vou deixar ele circulado. Já quando eu venho para esse 2 aqui, 54 por 2 deu 27, 72 por 2 deu 36, mas o 45 não foi divisível por 2. Então, para o MDC, esse 2 aqui não é interessante. Da mesma forma, esse daqui também não interessa, porque ele só dividiu o 36, e o 45 e o 27 não foi divisível por 2. Passo direto, próximo 2 também não vou circular, porque só dividiu o 18. Indo aqui para o número 3, perceba, 45 por 3 deu 15, 27 por 3 deu 9, 9 por 3 deu 3. Esse 3 dividiu todos os números que estão na linha dele, então deixo ele circulado. Indo para o próximo 3, 15 por 3 deu 5, 9 por 3 deu 3, 3 por 3 deu 1. Esse 3 dividiu todos os números que estão na linha dele, então circulo também. Mas entenda que daqui para baixo, eu não vou precisar mais perder meu tempo, porque um dos números já deu 1, e então ele não vai ser mais divisível pelos números que estão aqui. Então, a partir do momento que um dos números finalizar com 1, você já para de observar os números que estão abaixo. Lembrando que quando eu estou me referindo ao MDC, beleza? Portanto, os números que eu circulei, eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Então, o meu MDC dessa situação dá 18. Portanto, a gente marca o item C de corticoide. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se se não é inscrito, e me ajude compartilhando com seus amigos para que o meu canal possa chegar a mais pessoas, beleza? Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho